Galera, antes de iniciar esse videozinho de Isaac, eu queria convidar vocês a conhecer o canal do meu editor. Sim, eu sou o editor do Orismar. Sim, eu sou o editor do Nerdologia. E sim, eu voltei a gravar pra vocês. Os vídeos de Isaac deram uma guinada inacreditável. E eu sempre costumo falar que se o meu canal fosse bom, irmão, ele seria como o desse cara que tá aqui na descrição. Do Jacob, o Jacob. Chama como você quiser. Tudo bem? Cara, dá uma força lá pro editor que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais o trampo do cara. Demorou, galera? Então bora pro vídeo. Fala, galera. Tranquilidade total, Ronada. Bem, eu vou muito bem. Obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos. Voltamos com o pacote de The Bad of Isaac. Afterbirth! Jogando aqui com o nosso querido amigo Isaac. Boys, o negócio é o seguinte. Quero jogar com o Isaac dessa vez. O Isaac... Hum, esse itemzão aqui é massa demais, cara. Mas ele é um item que eu considero ele mais late game do que early game, tá? A cada 15 tiros você tem uma rajada de dano aí. E você lança no teu inimigo. É bem forte. É bastante tiros... Uh, Dead Long Lesson eu gosto bastante. É um item mais defensivo, mas ainda assim ele consegue imprimir um dano bem interessante nos inimigos. É ele que a gente vai pegar, irmão. É ele que nós estamos buscando, velho. Olha lá. Ai, não deu pra desviar. Tudo bem, tudo bem. Como a gente tá bem no iniciozinho aqui, não tem grandes problemas. Beleza, matou o cara mais forte. Isso aí, irmão. É isso aí. Então, jogar na dificuldade hard e jogar na dificuldade normal, na minha concepção, ela tem sim algumas diferenciações, tá? É... Principalmente aí. Mais uma vez. Em questão de itens, em questão de pick-up também atrapalha bastante quando você tá jogando no hard. E no hard, cara, eu sinto, eu tenho um feeling que você tem aí... Tá muito... Calma aí. E você tem aí muito mais curses do que normalmente você tem. Faz sentido? Faz sentido, né? Qualquer minha grande pira e o que eu vivo comentando com vocês. Eu acho que na dificuldade hard faz sentido você ter mais curses. Faz sentido você ter inimigos mais difíceis também. Mas eu acho muito bobinho você ter mais... Você ter itens que são contraponto a você, né? Itenzinhos que não fazem tanto sentido assim. Nisso aí eu já discordo um pouquinho mais. Mas, cara, o jogo não é meu, mano. O jogo é Dead Mondo, parceira. Ah, o Elisabeth você comprou, eu comprei porque eu concordei com os termos dele. Então, a gente brinca e a gente se diverte demais, cara. Eu reclamo porque eu sou chorão. Oh, não! Cara, haute! Oh, não! Caracas! Opa! Dead Long Last fez a boa. Beleza, irmão. Tranquilo e sereno, boys. Dead Long Last é um item bem forte, tá? Eu gosto mais quando a gente tem Tears Damage, mas o Dead Long Last definitivamente... Principalmente porque a gente pegou ele bem early game, ele vai infligir um dano bem interessante, claro. Para inimigos, que é o caso aqui desse Motherfucker, fica mais complicado porque é um cara que se move, né? E o Dead Long Last tem um ataque estático. Mas ainda assim dá pra garantir o dano. Opa! Opa, opa, opa. Cheers! Mais o Bone Heart. Aí, mano. Só o ouro, cara. Esse itemzão aqui é fera demais. Galera, eu vou descer. Ah, Divorce Papers, ele funciona basicamente como a Polaroid, tá? Mas ainda... Faz sentido eu pegar ele por enquanto. Ver se esse cara atira aqui pro meu lado. Ah, não tanto assim na minha cara, irmão. Uh! Era basicamente isso que eu precisava. Vou pegar aquela carta ali também. E é uma... Friend. Hum! Bacana demais, boys. Bacana demais pegar uma carta assim. Oh! Claro, galera. Eu tô jogando aqui na dificuldade hard e também tô jogando... E também joguei na dificuldade normal. Uma única run, né? Não é parâmetro suficiente pra gente conseguir entender quais são as verdadeiras dificuldades, né? Eu jogo isso aqui há bastante tempo, então... O feeling, ele funciona muito melhor. Mas ainda assim, eu acho que... Ai, ai! O que que eu fiz? Pra um conhecimento um tanto quanto empírico, eu posso dizer assim, né? É... Acho válido. Acho que já funciona. Ah, não, Dead Long Glass. Ele poderia ser programado, cara, de uma maneira mais inteligente. Você começou a atirar no inimigo, ele automaticamente vai em outro se outro tiver. Sacou? Então, eu tô atirando nessas moscas aqui... Cara, que ele vai em outras moscas, não fica... Ai, que isso? Eu quis na empada. Ele não vai nas moscas que eu tô atirando, porque ali eu já tô atirando. Então, não faz muito sentido. Mas a vida tem dessas, mano. Cara, bateria, worth e um boss. Hum... Eu vou direto no boss, galera. Como já tem uma carga completa aqui, por enquanto tá tudo certo. Vale. Olha esse dano, cara. Que coisa espetacular. Beleza. Mais uma vez. Dead Long Glass faz... Ai, ai. Faz total sentido dos inimigos mais estáticos, né? Cara que fica mais parado é... É só o sucesso. Range up, boys. Uma parte do gato contando. Uma parte do gato contando, galera. Tranquilaço. Pigment Boy. Pigment Boy. Cara... Não é de todo ruim o item. Não é ruim mesmo. Inclusive, eu acho que funciona bem, velho. Aí daqui com no mínimo sete centavos. Pode ser uma boa alternativa. Eu vou deixar ele e vou rolar o itemzinho da sala dourada. Belezinha? Tamo combinado? Galera, falando em tamo combinado, por favor, não se esqueça. Tá um likezinho. Ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Por favor, faça. Eu vou ficar bem contente se você o fizer e o canal agradece aí a tua brotheragem, meu parça. Ai, ai. O canal agradece e eu agradeço muito mais. Outra possibilidade de você... Vou rolar aqui. Scissors. Não. Não. Oh. Oh, crap. Não. Sister Mag. Cara, eu vou pegar o Sister Mag e eu vou rolar o item da sala dourada. Vai. Agora... A sala dourada não. Desculpa. Da loja. E vou rolar o itemzinho ali do nosso boss. Belezinha? Uh. Bom demais, cara. Me deu um damage, me deu speed. Super worth isso aqui, tá, galera? Eu acho que funciona muito bem. Até uma galera que não curte porque não dá tears. Eu particularmente gosto bastante... Ai, amazing. Eu particularmente gosto bastante, cara. Todos os itens que na minha concepção são conjugados, né? Que você tem aí dois, três efeitos e um item só. Pra mim, eles já são válidos, tá? Por exemplo, range look up. Pô, range já não é tão bom. Look up também... Ah, poderia ser melhor aproveitado, mas ainda assim eu gosto. Eu acho que quer funcionar. Eu acho que vale a pena. Então eu acabo pegando esse tipo de item. Ai, já me saiu o boss aqui, galera. Pô, eu preciso da carga. E essa sala aqui definitivamente não vai me entregar. Então... Vamos voltar. Ai, eu vou conseguir limpar duas salas. É isso, produção? É isso. Pô, cara. Mais uma vez, você atacando o cara que eu tô atacando já. Aí é contraproducente, irmão. A gente tem que focar os nossos esforços de maneira separada, né? Pô, mas nós não somos uma equipe? Somos uma equipe, velho. Só que ainda assim, eu prefiro delegar as atividades a partir... Ai, das suas habilidades. Não é verdade? Não adianta eu colocar eu mesmo pra programar uma vez que eu não sei programar. Não adianta eu ficar do lado de um cara que sabe programar e tá programando uma vez que eu não tenho ideia do que ele tá fazendo. Tá, beleza, mas você não conhece nenhuma linguagem? Não, não conheço. Mas eu consigo delegar. Nisso eu sou muito bom. Mandar nos outros. Então, Dead Long Glass, me escuta, cara. Eu sou a voz da razão. Boys. Inimigo relativamente estático, né? Como eu falei pra vocês. É, o que a gente tá buscando. Tranquilo. Dead Long Glass vai arrebentar o cara. É o que a gente precisa, tá? Nosso foco total nele. Beleza. Irou! Ai, ai, levei uma. A gente já finaliza o cara aqui agora também. Difícil ter um pacto aqui. Como isso aqui vai me dar um damage? E é um damage interessante. 1.5 damage up. Galera, eu acho que por hora fica bacana já, hein? Por hora já fica bacana. Estão explorado aqui pro lado esquerdo. Vamos atrasar a nossa sala dourada. Go! Yep. Consegui acertar só o ouro. Bom, a gente não tá fraco, tá? Eu acho que o tears que a gente já pegou, mais o damagezinho, com a combinação do Dead Long Glass funciona bem. É, Soy Milk. Que vontade de fazer merda, viu, velho? Que vontade de fazer merda. Soy Milk é um dos itens... Cara... É um dos itens mais massas do jogo, assim. Preciso ser sincero com vocês. Só que ele é um itemzão, velho, que... Ai, velho, você precisa de uma build muito específica pra ele funcionar. Então, eu prefiro não arriscar, tá? É, eu tô tentando não fazer apostas... Eu sempre tentei não fazer apostas com o meu dinheiro, agora eu tô tentando não fazer apostas com o The Byte of Ice aqui. Vamos certo pelo certo, boys. Uma olhada aqui. Beleza. Quanto mais salas a gente tiver, melhor. Opa, grana. Good. Good. Good demais. E uma sala que vai me dar duas cargas. Ah, olha aqui embaixo. Que delícia, velho. Uma salinha que eu vou conseguir fazer várias lutas. Então... Ai, ai. Eu vou... Ai, ai. Então eu vou ter várias cargas, o que vai ser bom. Arrm! Tá, retiro completamente o que eu disse, tá? Jogar no modo normal ou jogar... Caracas, mano. Olha o freaking famous, boys. Eu tô emocionado, cara. Mano, por que que isso aqui veio dessa maneira? É, eu nunca vi isso na minha vida. Caracas, mano. Você tá maluco, João? Isso aqui é o jogo me recompensando, galera. Porque eu já sofri tanto tentando quebrar o jogo... O zerar o jogo aí em 15 minutos que... Ele simplesmente falou, vai lá, meu filho. Se diverte. Bom demais, velho. Pô, que delícia. Definitivamente um item... É um flat damage muito overpower. Muito overpower. Gostoso de brincar até, eu diria. Tudo bem que eu não tô matando os caras aqui com um tiro só. Né? Mas ainda assim, eu acho que... O barato tá louco, hein? Olha isso. Que poder, irmão. O Tears, quando você pega o Polyphemus... Claro, ele sobe bastante. Mas ainda assim, ele funciona. Uh! Infestation 2. Gente, eu tô jogando no hard mesmo. Tô jogando no hard. Infestation 2. Galera, então como eu ia falando pra vocês, por favor, tá? Deixa o likezinho. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Peço também que vocês avaliem a possibilidade de ser membros aqui do canal. Tem grupo exclusivo aqui pros membros. Saindo esse vídeo aqui, eu vou postar o linkzinho para os membros. Só dar uma olhada na guia Comunidade aqui dentro do YouTube. E a gente troca uma ideia absurda lá todos os dias, tá? Absolutamente a melhor maneira de falar comigo depois definitivamente é o Instagram. Então me segue lá no Instagram que é só o Dream do Plim, beleza? Bateria. Como eu não sei onde tá a sala de interesse... Por enquanto... Por enquanto tá tranquilo. Alright. Tower. Cara, tower... Pode ser uma escapatória em algumas situações. Mas eu vou ficar com o Strength pensando em garantir aí os nossos pactos, tá? 67% chance de pacto. Worth. Worth. Ai, meu Deus. Como que não me acertou? Cara, cada Heart Container vazio que eu tiver, ele vai me dar... Demid up. Mas eu preciso ter o Heart Container vazio. Esse é o problema. Vou rolar, galera. Meu amigo? Não. O jogo tá me fazendo passar vergonha, velho. Tá tudo bem. Eu que sou azarado mesmo e o jogo tá me dando a colher de chá. Não existe esse lance de... Hard ou... Mais uma vez, galera. É uma única run. Não dá pra gente tirar nenhum tipo de... Olha eu tentando desconversar aqui a parada, né? Mas não dá pra tirar nenhum tipo de conclusão. Ou dá. Ou dá. Beleza. Foi claro. Eu vou direto aqui no boss, galera. Hollow. Sai o Smart Rock agora, vai. Ah, tá. Tudo bem. Tô pedindo demais. Pô, bom item. Bom item. Definitivamente um bom item, galera. Mas eu vou rolar, claro. Rolito. Ai, cara. Beleza, look up. É isso aí. Dark Princess Crow Crown. Dark Princess Crown. Vamos pesquisar aqui. Dark... Ai, escrevi errado. Dark... Meu amigo. Princess Crown Isaac. Dark Princess Crow Isaac. Só pra gente poder entender juntinhos aqui como que funciona. Quando você tiver exatamente um coração vermelho, você vai ter alguns status incrementados, tá? Da hora. Da hora. Itenzão bravíssimo, galera. Itenzão bravíssimo. Mas o que que eu preciso perder ali? Eu tô com o coração vermelho. Será que é o... O que que eu tô achando? Ai, ai, caracas. O que que eu tô achando que pode tá pegando ali um pouquinho? O... O... Boneheart. Será, velho? Será que precisa ser redondo ali? Um coração vermelho e pronto. Mais nada. Eu vou perder esse Boneheart. Eu vou... Eu vou jogar ele fora, galera. Eu tô com um feeling. Pela grana, né, velho? Pela grana. Ué? Ah, eu enchi o Boneheart novo. Olha lá, cara. Que bagulho absurdossauro, mano. Cara, fica muito forte. E aí, claro, eu posso utilizar a Strange, né, velho? Em outro momento que vai ser um combo ainda maior. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente... Encher... Ah... Não, na verdade, eu não posso fazer isso, não. Ai, ai! Ai, perdi o Boneheart. Agora foi de verdade. Pô, que pena, velho. Que pena. Não, na verdade, eu posso ficar... É, realmente, dá pra fazer sem essa estratégia. Eu posso ficar sem Heart Container. E aí, quando eu utilizar a Strange, eu vou ter um Heart Container. Sacou? Então, eu vou ter um duplo bônus. Caracas, eu vou ficar muito forte. Essa estratégia é brava, hein, velho? Essa estratégia é a doida. Essa estratégia é simplesmente wonderful. All right. Eu tô aonde? Necropolis One. Dá pra brincar. Ai, caracas! Que susto! Jurei que era um cara só, mano. Fui seco. Falei, pô, vou destruir. Uh! Pegar um Tears. Bravíssimo. Ah, galera. Os itens que estão me saindo são muito ruinzinhos, velho. Aí... Não, assim, os itens de pacto, né? Longe de mim querer reclamar. Caralho. Vou pegar isso aqui, velho. Spirit of the Night, boys! This is the Spirit of the Night. All right. Oh, yeah. Caracas. Aqui pra baixo, muito provavelmente, não vai ter nenhum tipo de... Inclusive, aqui, o que compensa fazer agora? Compensa... Explodir esse rolê. Dificilmente vai ter alguma coisa pra lá. Beleza. Pode aqui. Nossa, aí tanço, né, cara? Holy moly! Ai... Vinte e três cents. Vou entrar. Olha que louco, né, velho? Pô, galera, não tem como não pegar esse item aqui. É isso aí. Coraçãozinho fantasma, garantidíssimo. Carguem aqui pro nosso D6. Orfe. Holy moly! Que delícia! Que maré de sorte, galera. Sério? Que maré de sorte. Não, brincadeira. Que maré de sorte. Ai! Fluindo bem, boys. Fluindo bem. Let's go. Aproveitar e abrir isso aqui. Crula indefinida. Não utilizarei. Caracas. Aí o maluco começa a jogar feito um psicopata. Vai dar merda, hein? Tô avisando. Já falei que isso aí vai dar merda. Ok. Não é o que eu queria. Pô, já deveria... Nesta hora, eu poderia ser o Spoon, né, velho? Dá uma olhada rápida aqui. Mercano. E a gente sai com o meu coração fantasma. Tá bom, galera. Eu acho que a gente tá... Tá relativamente nessa run. Vou pegar a carga aqui, obviamente. E aí a gente vai descer. 14 minutinhos. Tá vindo relativamente bem. Garantir essa bomba aqui também. Próximo andar a gente já tem ali... Ai, cara. Falta que no próximo andar a gente vai ter uma chance baixa de pacto, né? Mas tá bom. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu vou colocar uma bomba aqui. Yeah. Uh, isso é o Emperor. Guys, eu vou segurar o Emperor. Acho o Emperor uma excelente carta. Não tem como eu não... Vou brincar com ela. Ai, eu tô infartando. Meu Deus. Meu Deus, boys. Que isso, caras? Que que é isso, caras? Ih... Ih. Não vai... Não vai impactar nada, galera. Ô, e o Onion é um item bem legal. Bem legal mesmo. Eu gosto bastante. Challenge me. Talvez até dê pra utilizar a Emperor pra poder fugir, né? Hum, quem sabe. E se tiver um item bacaninha dentro ali da... Da Battle Arena, do Boss Rush, claro que eu vou pegar. Empris. Que é topíssimo, mas por enquanto também não... Não apetece tanto assim, não. 10 chaves. 11. Por que não? Cara, eu vou guardar essa bomba. Se eventualmente aparecer uma pedra marcada, a gente brinca com ela. Cara, e dá pra formar com essa minha build aqui uma legião de aranhas, né? Bisonho. Eu não matando o inimigo com uma aranha, ele dropa uma aranha. Cara, quanta chave. Misericórdia. Ai, meu Deus. Então, dá pra conseguir uma quantidade realmente muito alta. E aí a gente usa, claro, em salas que a gente tenha mais dificuldades, né? Ai, 16 minutos ali. Não vai fechar por enquanto. Vou tocar. Roll it. Holy shit. Damage booster, boys. E aqui? Ah, só itenzinho cansado, né, velho? Pô, galera. Nesta hora, então, eu dou tchau. Bye, bye. Bye, bye. Mais um Curse of a No. Eu acho que eu tenho... Se bem que eu não tenho carga pra entrar nessa sala. Pra gente poder potencializar o efeito ali da sala, eu vou... Como aí? Eu vou simplesmente deixar de lado ela por enquanto. Quando eu tiver carga, talvez, se a gente tiver no wrong way, eu... Eu passo ali. Beleza. Já que é assim, sim. Damage booster. É disso que eu tô falando, velho. Que delícia. Run way, motherfucker. Motherfucker. Ali pro lado direito, eu tenho certeza que não tem caminho. Por quê? Porque ele dá de fundo pra sala de penitência, né? Então... É... Pela... Pela norma do jogo, né? Pela normativa. Pelo conhecimento básico e comum. Ali já não tem muita coisa. Mais uma chave que, por enquanto, não me apetece mais. Sala embaçada, hein, velho? É isso aqui? Ai, gastei uma chave. O jogo já... Recompôs ela. Worth. Cara, me veio um boss bem difícil, tá, galera? É, mas a gente tá muito tranquilo porque a gente tá... Ai, ai. Muito overpower. Muito overpower. Jace! Nenê quer café. Pô, ganhei ali uns... Aí sim, alguns coração de fantasmas. Tem um quanto? Caracas, eu tô... Muito forte. Muito forte. Eu achei que eu tinha bem menos. Nenê quer café. E aqui? Defool? Hum. Defool é mega worth. Dependendo da tua build, cara. Uma defool pode te salvar. Entrou numa sala que é complicada, que você sabe que você vai levar muito dano. Defool na hora, meu parceiro. Faz um caminho diferente. Ah! 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 Caraca, gente. Morre aí. Galera, encontramos o boss. Dedo gordo, cara. Meu amigo. Que dedo gordo do ópera, velho. Tô muito triste. Pô, vou ter que procurar uma carga aqui pro rolê, né, velho? Vai, velho. Vem, Abel. Vem, meu brother. Ah, não, mano. Que dedo gordo, velho. Nossa, que des... Você é burro, cara. Ah, não. Nossa, que deselegantérrimo, velho. Ah, meu Deus. Tudo bem, boys. Tudo bem. Fazer o quê, né? Agora o jogo... Opa, ali tem uma pedra marcada ou eu tô bem louco? Agora o jogo só de roleplay? Strange. Claro, Strange, como eu falei pra vocês, né? Ele pode ser um excelente... Mano, tinha uma pedra marcada em algum local aqui. Ô. Onde é que eu vi uma pedra marcada? Pai, sei lá. Eu tinha visto uma pedra marcada. Que dedo gordo, mano. Cara. Ah, eu vou ficar com a Strange pra gente poder executar aquela estratégia que eu falei, tá? De ganhar bastante dano... Simplesmente apertando o quê? É. É. Me assustou não aparecer antes. Micronomicon. Beleza. Bookworm. Worth. E a gente vai atirar ainda, mas... Sempre muito bem-vindo. Saudades do gatinho, né, velho? Tem tempo que ele não aparece aí. Não ser o doido, né, cara? Não ser o diferentão. Não ser o diferentão. Muitas chaves. Pouca utilização pra elas. Poderiam meter o louco e passar ali pelo meio, galera. Melhor evitar a fadiga. Mais uma rock, jogo. Crap. Crap. Holy moly! Que loucura, cara. Aquele é alt-troll? Pô, eu vou aqui pra baixo, então. E essas salas aqui, depois de muito tempo, começaram a valer a pena, né? Nas últimas duas runs. Uma no modo normal. E essa agora aqui no modo hard. Elas valeram muito a pena. E aí, José? E aí, José? Qual a chance? Qual a chance? De brotar... Ufa, isso é chuva? Qual a chance de brotar... Uuuuh! Oh my gosh, boys! Oh my gosh! Qual a chance de brotar aquela... Aquele gatinho, mano. Uma hora dessa do campeonato. Qual a chance? Fazer o seguinte. Máximo de carga possível, a gente entrar na sala de penitência. Dá uma averiguada. Sabe, dá aquela bela olhada pra ver se... Não adianta olhar muito, na verdade, né? Vai estar na sua cara. Mas a gente olha pra ver se existe alguma parte do gato ali. Vendo a parte do gato. Worthy, a gente é o gato. Bora lá. Please, game. Jogo ruim demais! Man! Que deselegância. Roll it. Ai! Vou pegar. E o pior de tudo é que eu vou pegar, galera. Esse item aqui é muito forte. Ele é muito forte. Não preciso pegar. Não tem como eu não pegar. Vocês me entendem? Lá no fundo, vocês conseguem entender o que eu entendo? Vocês sentem o que eu sinto? É um item muito forte, velho. Não dá pra deixar passar. Ai, ai, mano. Vou morrer dessa maneira. Beleza, mano. E o boss, ele já tá aqui. Cara, quase passei ele em uma única rodada. Quase. Eu tô um beicinho de grilo, assim. Pouquíssima coisa. Maze. Dedinho. Prolito. Ai que tá, né, Jão? E eu vou pegar. E eu vou pegar, boys. Olha esse dano, tio. 69 de dano? Ai, delícia demais, velho. Delícia demais. O sol? Muito caro. Que delícia. Que delícia. Ok. Dá pra dar aquela zeradinha, né, velho? Antes de zerar, galera, o que eu vou tentar fazer? Deixa eu voltar ali rapidinho. Demão? Não me manda pra esse aqui, não. Me manda pro outro. Not forf. Vou voltar aqui dois palitos. Claro, agora a nossa carta, ela fica 100% useless, né? Eu já tenho um coração vermelho, minha coroa já tá ativada, então... Faz muito sentido. Credo. Que itenzinho, velho. Que bagulhinho horroroso, manos. Vergonhoso. Deplorável. Deselegante. Galera. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Run quebradíssima. Super forte. Não se esqueçam. Um likezinho ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Por favor, verifica a possibilidade de ser um membro. 2,99, irmão. Me dá um help absurdo aqui. Beleza? E não se esquece, tá? Me segue no Instagram, rouboelizmano. Compartilha com os colegas. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho